Oh, yeah Oh, pede, fora da mão E assim que eu me sinto Pra longe de ti A um vazio Dentro de mim Por isso te peço, Senhor Levami o primeiro amor O primeiro amor O primeiro amor Me faz lembrar onde caí Que não volta para ti E ao primeiro amor Tu és o mesmo Nunca me abandonaste Apesar dos meus céus Nunca me abandonaste Vou eu que fugir Para onde caí Que não volta para ti E ao primeiro amor O primeiro amor O primeiro amor O primeiro amor Apesar dos meus céus Apesar dos meus céus O primeiro amor